Depois de mais de um ano, é que os enfermeiros vão começar a receber e o presidente anunciou que vai pagar o retroativo. Como é que o senhor recebe essa notícia? Luta difícil, né, Aniele? Porque eu faço parte da frente parlamentar da saúde e a gente luta por esse piso da enfermagem, olha, há mais de uma década que a gente luta por isso. Agora que eu fui o relator do orçamento, já fiz a previsão dos recursos para o piso da enfermagem que nós aprovamos para este ano. O presidente Lula mandou uma medida provisória aqui e nós já temos aprovado a PEC para poder reservar, garantir o recurso para pagar o piso da enfermagem. Mas o Supremo tinha dado um eliminar e agora essa semana julgou permitindo que esses recursos sejam pagos. E hoje teve um pronunciamento do presidente Lula dizendo que não só vai pagar o piso da enfermagem, como vai pagar também o retroativo a partir de maio. Então quero parabenizar aqui essa categoria importantíssima para a saúde pública brasileira, que é a categoria dos enfermeiros, da enfermagem de uma maneira geral, que pega os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, que estão de parabéns porque agora vão ter um salário digno. Não é um salário grande, mas o salário possível que a União, os estados e os municípios podem pagar no momento. Não é um salário grande, mas o salário possível que a União, os estados e os municípios podem pagar no momento.